Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN com dicas e pegadinhas para você passar direto na prova teórica do DETRAN. Questão 1. Os sinais de trânsito, além de serem escritos em placas e pintadas no leito da via pública, podem ainda ser letra A, luminosos e sonoros, letra B, luminosos e por gestos, letra C, sonoros e por gestos, letra D, luminosos, sonoros e por gestos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, luminosos, sonoros e por gestos. Aqui uma dica para vocês que estão fazendo e vão fazer a prova do DETRAN. Quando estiver na dúvida quanto a alternativa a marcar, numa questão parecida que nem essa, que fica se repetindo as palavras, fica se repetindo, marque na dúvida a mais completa. Veja que a letra D é a mais completa e realmente é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 2. Chama-se passagem de nível. Letra A. Todo cruzamento no mesmo nível. Letra B. Cruzamento sobre pontes e viadutos. Letra C. Todo cruzamento de nível rodoferroviário. Letra D. Todo limite lateral de uma pista de rolamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Todo cruzamento de nível rodoferroviário. Uma dica. Vocês veem essa palavra nível? Já basta ver essa palavra nível. Lembre-se de ferrovia, de trem, de bondes. Lembre-se disso. Então aqui é todo cruzamento de nível rodoferroviário. Por quê? Além da rodovia, vai pegar uma parte também da linha do trem, da linha do bonde. Vamos à próxima questão. Questão 3. A importância e o objetivo da sinalização está em informar aos usuários da via sobre... Letra A. Condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via. Letra B. A situação do trânsito. Letra C. A condição do veículo. E a letra D. A proibição de cometer atos de imprudência. Letra A. Condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via. A importância e o objetivo da sinalização, deixa aqui, está em informar aos usuários da via sobre condições, repetindo, da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via. Questão 4. Questão 4. As placas de sinalização têm por função... Letra A. Advertir, regulamentar e indicar. Letra B. Regulamentar e educar. Letra C. Advertir e regulamentar. Letra D. Indicar e educar. Letra C. Advertir e regulamentar. Letra D. Indicar e indicar. Lembre-se da dica que eu dei em uma questão anterior. Sempre que você estiver na dúvida, você marque a alternativa mais completa quando estiver se repetindo as mesmas palavras. Letra B. Veja que na letra B fala em regulamentar e educar. Letra C. Advertir e regulamentar. Letra D. Indicar e educar. Veja que está se repetindo. Então, escolha a mais completa, que tem as mesmas palavras que tem nas outras alternativas. Veja que a mais completa é a letra A. Isso na dúvida. Na dúvida. Na dúvida. Quando você estiver na dúvida, que não souber, marque a mais completa. Mas aqui realmente é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 5. A sinalização de trânsito é feita por meio de... Letra A. Placas, semáforos e pintura do solo. Letra B. Marcos, marcas viárias, placas e barreiras. Letra C. Marcos, marcas viárias, placas e sinais luminosos e gestos. Letra D. Marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sonhos por apito, placas e dispositivos auxiliares. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Todo mundo lembrou da dica. Veja que está se repetindo as palavras. E a mais completa aqui é a letra D. Realmente é a letra D. Marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sons por apito, placas e dispositivos auxiliares. Isso é a sinalização de trânsito. Questão 6. A forma de sinalização existente que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito são os gestos. Letra A. Dois condutores de veículos. Letra B. Dois pedestres para executar a travessia da via. Letra C. De sinais luminosos. Aqui tem um... Era para ter um D. De sinais luminosos. E a letra D. Do agente de trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Do agente de trânsito. O sinal do agente de trânsito é o sinal mais importante. Ele prevalece sobre todos os outros sinais. É os gestos do agente de trânsito. Questão 7. Chama-se interseção a todo cruzamento. Letra A. Semaforizado. Letra B. Em nível, entroncamento ou bifurcação. Letra C. Sobre ferrovias. E letra D. Com a forma de rótula. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B. Chama-se interseção. Lembre-se da palavra interseção. Todo cruzamento. Em nível, entroncamento ou bifurcação. Questão 8. Uma via caracterizada por interseções em nível. Geralmente controlada por semáforo. Com acessibilidade aos lotes lindeiros. E possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. É uma via. Letra A. Coletora. Letra B. Local. Letra C. Arterial. Letra D. De trânsito rápido. Veja a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C. Arterial. Questão 9. Em dias de chuva, com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de... Letra A. 4 segundos. Letra B. 2 segundos. Letra C. 6 segundos. Letra D. 10 segundos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. 4 segundos. Veja que estamos falando aqui na questão em dias de chuva e com a pista escorregadia. Se fosse em dias de sol e a pista não tivesse escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos seria de 2 segundos. Mas, como é em dias de chuva e a pista está escorregadia, aí dobra. De 2 passa para 4. Vamos à próxima questão. Questão 10. A cópia fotostática ou fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação... Letra A. São válidas e substituí o documento original quando autenticados em cartório. Letra B. São inválidos para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Letra C. Letra C. São inválidas quando apresentado junto com o documento de identidade do portador e os documentos do veículo. Letra D. São válidos quando apresentados junto com o documento de identidade do portador. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. São inválidos para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Não pode usar cópia ou fotocópia, que é a mesma coisa, da CNH. Tem que ser a original. Questão 11. A desobediência ao sinal vermelho ou a parada obrigatória é uma infração gravíssima e será punida com... Letra A. Multa e remoção do veículo. Letra B. Multa apenas. Letra C. Multa e apreensão da CNH. Letra D. Multa e apreensão do veículo. Vejam a questão que a alternativa correta é a letra B. Multa apenas. Cuidado aqui nesta questão e nesta alternativa que tem a palavra apenas, que geralmente a palavra apenas leva ao erro. Mas nem sempre, pessoal, esta é a alternativa correta. É somente a multa no caso da desobediência ao sinal vermelho ou parada obrigatória. É uma infração gravíssima. É sete pontos na carteira que será punida com somente a multa. Questão 12. Um candidato à obtenção da CNH foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir. Ao final de um ano, tendo cometido uma infração de natureza grave, ele... Letra A. Receberá a CNH a multa correspondente à infração. Letra B. Terá de reiniciar todo o processo de habilitação. Letra C. Será submetido ao curso de reciclagem. Letra D. Manterá a permissão para dirigir por mais um ano. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B. Terá de reiniciar todo o processo de habilitação. Isso aqui, pessoal, cuidado. Fala aqui de um candidato à obtenção da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Ele foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir. Chama-se a PPD, permissão para dirigir. Mas veja que no final do ano, tendo cometido uma infração aí. Tendo cometido uma infração de natureza grave. Então, ele terá de reiniciar todo o processo de reabilitação. De habilitação, perdão. Não somente de natureza grave. É a grave e a gravíssima. Uma das duas, ele vai ter que reiniciar todo o processo de habilitação. Questão 13. Estacionar o veículo no passeio, que é a calçada, ou sobre a faixa destinada a pedestres. É infração de trânsito com penalidade de multa e é considerada... Letra A, leve. Letra B, grave. Letra C, gravíssima. Letra D, média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, grave. Pessoal, uma dica. Estude as infrações graves. Estude também as médias e as leves. E as gravíssimas. Uma dica nas gravíssimas, pessoal. Sempre que tiver uma questão falando sobre uma infração, se houver um risco de acidente de trânsito, no caso com morte, risco de morte, então já vamos na gravíssima. Que geralmente, 90% é a gravíssima. Mas aqui, no caso aqui, não está tendo risco de morte aqui. No caso aqui, a letra B, grave. Vamos à próxima questão. Questão 14. Quando o motorista estacionar junto de hidrantes de incêndio devidamente identificados, terá como medida administrativa? No CTB, no artigo 181, do inciso VI. Letra A, recolhimento do CRLV. Letra B, retenção do veículo. Letra C, remoção do veículo. Letra de recolhimento da CNH. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra C, remoção do veículo. Isso quando o motorista estacionar junto a hidrantes de incêndio devidamente identificados. Ele terá uma medida administrativa. Uma dica aqui, pessoal. Sempre medida administrativa. Lembre-se disso. Começa com a letra R. Veja aqui, remoção do veículo. É uma medida administrativa. Questão 15. Um dos requisitos necessários, dentre outros, para obter a Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, é... Letra A, ter concluído o ensino médio. Letra B, estar matriculado no ensino fundamental. Letra C, ter concluído o ensino fundamental. Letra D, saber ler e escrever. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra D, saber ler e escrever. Isso aí são um dos requisitos necessários. Existem outros, dentre outros, para obter a Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH. Então, um desses requisitos é saber ler e escrever. Não precisa ter ensino médio, nem estar matriculado no ensino fundamental, nem ter concluído o ensino fundamental. Isso aqui não é requisito, não, pessoal. Agora, esse aqui é um dos requisitos. Questão 16. Diante da placa, aqui temos a placa, a 25, você entende que... Letra A, o sentido de circulação muda repetidamente. Repentinamente. Letra B, um canteiro central passa a dividir os fluxos de tráfego opostos. Letra C, o sentido de circulação da pista muda de único para duplo. E letra D, o sentido de circulação passa para um entroncamento oblíquo. Letra D, o sentido de circulação da pista muda de único para duplo. Aqui, pessoal, essas duas setas aqui é porque é sentido duplo. Apareceu essa placa aqui? Estava dizendo que vai mudar o sentido de circulação. É uma seta para baixo, outra para cima. Isso aqui é uma placa de advertência. Questão 17. O termômetro é utilizado para indicar a temperatura. Letra A, do motor. Letra B, do combustível. Letra C, do interior do veículo. Letra D, do exterior do veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, do motor. Então, o termômetro, ele é utilizado para indicar a temperatura do motor. Não é do combustível, nem do interior do veículo, nem do exterior do veículo. É do motor. Questão 18. O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo é o letra A, tacógrafo. Letra B, velocímetro. Letra C, odômetro. Letra D, manômetro. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, velocímetro. É o velocímetro que é o instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo. É aquela velocidade instantânea, pessoal, que fica se alterando. Quando se pisa no acelerador, aumenta a velocidade. Quando diminui o acelerador, diminui a velocidade. Pisa no freio, diminui a velocidade. É o velocímetro que fica marcando, pessoal. Questão 19. Banda de rodagem, carcaça de lonas, talões e flancos fazem parte do... Letra A, freio. Letra B, pneu. Letra C, roda. Letra D, motor. Enstrategia A. Letra D, motor. Letra D, motor. Letra D, motor. Letra D, motor. Letra B, pneu. Então, pneu tem tudo isso aqui. Tem banda de rodagem, tem carcaça de lonas, talões e flancos. Tudo fazem parte do pneu. Questão 20. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver. Letra A, com muitas fraturas. Letra B, gritando com muita dor. Letra C, sangrando muito. Letra D, respirando com muita dificuldade. Vejam a questão que a alternativa correta é a letra. D, respirando com muita dificuldade. Essa pessoa que está respirando com muita dificuldade é a vítima que deverá receber os primeiros socorros. Questão 18. Diante da placa de regulamentação, aqui temos a placa, qual deve ser a ação do condutor? Letra A, não deve virar à direita. Letra B, deve virar à esquerda na via. Letra C, deve retornar na via. Letra D, não deve retornar na via. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra. D, não deve retornar na via. Então, esta placa é uma placa de regulamentação. Está indicando aqui uma proibição, que não deve retornar na via. Cuidado aqui, pessoal, não se confundir com deve retornar na via. Mas, veja que tem uma proibição aqui. Este traço aqui, vertical, é significando proibição. Então, ele não pode retornar para a direita, para a esquerda. Veja aqui. Questão 19, dentro da placa, que temos a placa R24A. Você entende que deve, letra A, circular na via somente no sentido indicado. Letra B, manter-se na faixa da direita e deixar livre a faixa da esquerda. Letra C, realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra D, seguir em frente. Vejam a questão. Vejam a placa. Alternativa correta é a letra. Letra A, circular na via somente no sentido indicado. Neste caso, o sentido indicado aqui, pessoal, é aqui para a direita. Veja aqui, ó. Cuidado, pessoal. Não marcar a letra D, seguir em frente. Porque o seguir em frente, a seta é na vertical e é para cima. Vamos à próxima questão. Questão 20. Diante da placa, temos a placa. A 37. Você entende que só passam veículos com letra A, altura máxima permitida, indicado na placa. Letra B, largura até o limite máximo indicado na placa. Letra C, comprimento até o limite máximo indicado na placa. E letra D, altura até o limite máximo indicado na placa. Veja. Veja. A questão. Veja. Veja uma placa. É uma placa de advertência. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Altura até o limite máximo indicado na placa. Pessoal, aqui uma observação. Aqui está falando de altura. Geralmente, altura tem essas duas setinhas aqui. Uma em cima e outra embaixo. Se tivesse na horizontal, aqui e aqui de lado, não seria altura. Aí já seria largura ou comprimento. Mas, neste caso, é altura. Outra observação. Altura até o limite. Aqui fala máximo. Mas, pode acontecer que não venha a palavra máximo. E, pode acontecer que é a altura até o limite indicado na placa. Aí, também, está correto. Aqui, máximo, porque não pode passar. E, aqui, limite também já está dizendo. Não pode passar de quatro metros e meio. Questão 21. Diante da placa. Aqui temos a placa. A26B. Você entende que o sentido de circulação é Letra A, único, passando para duplo. Letra B, duplo. Letra C, duplo na via transversal. E letra D, único. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra. B, duplo. Veja que é uma placa de advertência. E tem a seta, tanto para o lado esquerdo, como para o lado direito. É uma única seta, com os dois lados. Então, significando que o sentido de circulação, ele é duplo. Questão 22. A visibilidade do condutor, que exige sua redobrada atenção, é mais reduzida ao dirigir. Letra A, em túnel dotado de iluminação pública. Letra B, à noite, com chuva, garoa ou neblina. Letra C, em via urbana dotada de iluminação pública. Letra D, em dia claro, com céu, azul e sol. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B, à noite, com chuva, garoa ou neblina. Então, a visibilidade do condutor, que exige sua redobrada atenção, porque é mais reduzida. Neste caso, quando está dirigindo à noite, com chuva, garoa ou neblina. Questão 23. O estado do condutor é fundamental para que ele dirija com segurança. Assim, em viagem longa, é correto afirmar que... Letra A, o cansaço e o sono podem ser evitados se o condutor ingerir bebidas estimulantes. Letra B, o cansaço e o sono podem ser evitados se o condutor ingerir bebida energética. Letra C, estando cansado e com sono, ele deve parar em local seguro, descansar e dormir. Letra D, é melhor continuar dirigindo para chegar ao destino mais rápido, onde poderá descansar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C, estando cansado e com sono, ele deve parar em local seguro, descansar e dormir. Esta é a alternativa correta. Questão 24. Para não correr o risco de aquaplanagem, deve-se... Letra A, evitar frear sobre poças d'água. Letra B, reduzir a velocidade e não frear ao trafegar sobre poças d'água. Letra C, aumentar a velocidade ao trafegar sobre poças d'água. Letra D, frear com antecedência e acelerar sobre poças d'água. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D, reduzir a velocidade e não frear ao trafegar sobre poças d'água. Então, para não correr o risco de aquaplanagem. Aquaplanagem, pessoal, é... Também aparece sempre em provas também como hidroplanagem. São sinônimas. Pode ser aquaplanagem e pode ser hidroplanagem. É o deslizamento dos pneus em tempo de chuva. A água da chuva faz com que o automóvel derrape devido à aquaplanagem ou hidroplanagem. Questão 25. Qual atitude o condutor defensivo deve ter quando o sinal luminoso abrir para o seu veículo? E ainda existirem pedestres efetuando a travessia. Letra A, iniciar o deslocamento lentamente, pois o sinal já está aberto. Letra B, piscar os faróis e buzinar. Letra C, aguardar que conclua a travessia. Letra C, aguardar que conclua a travessia. Então, esta é a atitude correta do condutor defensivo. Ele deve ter quando o sinal luminoso abrir para o seu veículo e ainda existirem pedestres efetuando a travessia. Ele tem que aguardar que conclua a travessia. Questão 26. A conduta adequada e responsável do condutor, caso ingerir a bebida alcoólica, é Letra A, ingerir café para ficar acordado e mais atento. Letra B, tomar água, reduzindo a concentração de álcool no sangue. Letra C, lavar o rosto com água fria para ficar mais atento. Letra D, não dirigir em hipótese alguma. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra D, não dirigir em hipótese alguma. Então, essa é a alternativa correta. A conduta adequada e responsável do condutor, caso ingira bebida alcoólica. Letra D, não dirigir em hipótese alguma. Questão 27. Especialmente à noite, ao sinalizar a mudança de direção ao dirigir, essa manobra será prejudicada, gerando risco de colisão com outros veículos, caso estiverem queimadas as luzes de letra A, freio, letra B, setas indicadoras de direção, letra C, lanterna de posição, letra D, ré. E, vejam a questão, alternativa correta é a letra B, setas indicadoras de direção. Essa aí, pessoal, as setas indicadoras de direção, especialmente à noite, ao sinalizar a mudança de direção ao dirigir, essa manobra será prejudicada, gerando risco de colisão com outros veículos, caso estiverem queimadas as luzes de setas indicadoras de direção. Se essas setas estiverem queimadas, pessoal, então, pode gerar risco de colisão. Questão 28. Para evitar o ofuscamento da visão pelo farol alto do veículo em sentido contrário, o condutor deve tomar o cuidado de, letra A, desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Letra B, apagar totalmente as luzes do veículo. Letra C, acionar o pisca-alerta, comunicando a sua presença. Letra D, acionar o farol alto quando avistar o outro veículo. Vejam a questão, alternativa correta é a letra. Letra A, desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Então, para evitar o ofuscamento da visão pelo farol alto do veículo em sentido contrário. Então, o condutor, neste caso, se ele estiver sendo ofuscado, ele desvia a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Questão 29. Assumir um comportamento seguro significa, letra A, olhar e ser olhado. Letra B, pensar e agir. Letra C, perceber os riscos e agir para evitá-los ou controlá-los. Letra D, olhar e sinalizar. Letra A, vejam a questão, alternativa correta é a letra C, perceber os riscos e agir para evitá-los ou controlá-los. Isso aqui é assumir um comportamento seguro. Questão 30. Em direção defensiva, o elemento básico, decisão, depende, letra A, somente das condições do veículo e da via. Letra B, somente do tempo de experiência do condutor. Letra C, da habilidade e da experiência do condutor. Letra D, da habilidade, tempo e prática de direção, da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. Vejam a questão, alternativa correta é a letra D, da habilidade, tempo e prática de direção, da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. Essa é a alternativa correta, referente à direção defensiva. É o elemento básico da decisão, vai depender da habilidade, do tempo e prática de direção, da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. Geralmente é a alternativa mais completa, pessoal. Sempre na dúvida, marque a mais completa. Questão 31, a poluição visual contribui para Letra A, irritar e provocar mudanças de comportamento no motorista. Letra B, intoxicar o ambiente. Letra C, desviar a atenção de pedestres e motoristas. E a letra D, motoristas e pedestres circularem desordenadamente. Letra C, desviar a atenção de pedestres e motoristas. Essa é a alternativa correta. Isso é sobre a poluição visual. Vai contribuir para desviar a atenção de pedestres e motoristas. Vamos à próxima questão. Questão 32, conduzir veículo, produzir fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. E, letra A, agressão ao meio ambiente. Letra B, normal ao meio ambiente. Letra C, tolerado nos veículos automotores. Letra D, considerado satisfatório. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, marca a letra A, agressão ao meio ambiente. Vamos à próxima questão. Questão 33, evitar agressão ao ambiente provocado por motores e escapamentos desregulados. E, letra A, obrigada só para alguns tipos de veículos. Letra B, tolerado a todo condutor de veículo. Letra C, dever de todo condutor de veículo. E letra D, facultado a todo condutor de veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, dever de todo condutor de veículo. O dever dele é evitar a agressão ao meio ambiente. Provocado por motores e escapamento desregulado. Então, tem que evitar isso. Tem que regular os motores e escapamentos, a fim de evitar agressão ao meio ambiente. Vamos à próxima questão. Questão 34. O principal objetivo das leis ambientalistas é... Letra A, preservação da vida humana, levando em conta a qualidade de vida. Letra B, preservação apenas do meio ambiente. Letra C, somente desenvolvimento da área urbana. Letra D, conservação das vias públicas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, marca a letra A. Preservação da vida humana, levando em conta a qualidade de vida. Esse é o objetivo das leis ambientalistas. Vamos à próxima questão. Questão 35. A relação entre trânsito e poluição é... Letra A, direta. Letra B, indireta. Letra C, inversa. Letra D, transversal. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, marca a letra A. Direta. Essa é a relação entre o trânsito e a população. É... Uma relação direta. Questão 36. A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo... Letra A, velocímetro. Letra D. Letra B, odômetro. Letra C, manômetro. E letra D, contagiros. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, marca a letra B, odômetro. O odômetro serve para marcar, indicar a quilometragem percorrida. Cuidado aqui, não confundir com o velocímetro. O velocímetro é para indicar a velocidade instantânea. Não é... Não indica velocidade percorrida. Quem indica a quilometragem percorrida de um veículo é o odômetro. Vamos à próxima questão. Questão 37. O termômetro é utilizado para indicar a temperatura. Letra A, do motor. Letra B, do combustível. Letra C, do interior do veículo. Letra D, do exterior do veículo. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Do motor. É o termômetro que indica a temperatura do motor. Vamos à próxima questão. Questão 38. O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo é o... Letra A, tacógrafo. Letra B. Velocímetro. Letra C, odômetro. Letra D, manômetro. A alternativa correta, aqui já está marcando, é o velocímetro. Velocímetro. É que indica a velocidade desenvolvida. É aquela velocidade instantânea que é desenvolvida pelo veículo. É o velocímetro. Então, é a alternativa B. Vou marcar aqui de novo. Vamos agora à próxima questão. Questão 39. Banda de rodagem. Carcaça de lonas. Talões e flancos. Fazem parte do... Letra A, freio. Letra B, pneu. Letra C, roda. Letra D, motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra D. Fazem parte do pneu. Vamos à próxima questão. Questão 40. Os gases gerados pelo motor são eliminados pelo ou pela? Letra A. Silenciador. Letra B. Ventoinha. Letra C, escapamento. Letra D, ventilação do motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Pelo escapamento. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva à perfeição e à aprovação.